Olá, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, falou na comissão que analisa o impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado. Ela apresentou dados sobre a equalização de juros para a agricultura. Veja como foi. Quero cumprimentar o senador relator Antônio Augusto Anastasia e dizer ao senador que eu tenho plena convicção na sua total imparcialidade, na sua capacidade técnica de análise dos fatos. Meus colegas ministros, Nelson Barbosa e ministro-chefe da AGU, Eduardo, cumprimentar os colegas senadores e senadoras, toda a imprensa e todos os assessores desta casa. O ministro Nelson Barbosa fez uma brilhante apresentação de um aspecto geral, mas também no que diz respeito à agricultura. Eu pretendo apenas dar a minha pequena contribuição em maiores detalhes com relação à questão da subvenção, que tem sido um ponto bastante discutido pela imprensa, pela sociedade. E eu faço questão absoluta, não só como ministro da agricultura, como produtora rural, como representante de setor de classe há mais de 20 anos, explicar em detalhes, nesses 30 minutos a que me dão direito, a importância do que nós estamos falando, que é o crédito rural brasileiro. Eu gostaria de iniciar comentando uma diferença crucial que todos aqueles que estão nos ouvindo agora de casa, é importante que saibam o que fizeram pela agricultura no Brasil. Não foram os governos que fizeram pela agricultura, foi a sociedade brasileira que colaborou enormemente em financiar, em subvencionar a agricultura e fazer com que nós chegássemos até aqui. Existe uma diferença muito importante entre subvenção e subsídio. A subvenção agrícola, ela foi necessária e quase que obrigatória no país, por conta de que o Brasil é hoje e foi um país aberto. Quando nós éramos um país fechado, era diferente, mas a partir do governo Collor, nós tivemos uma grande abertura e nós passamos a concorrer com o mundo na produção de alimentos. Então, o que aconteceu? Os juros praticados pelo mundo afora são muito menores do que os juros praticados no Brasil. Então, nós não teríamos a menor condição de competitividade e de igualdade de trabalho e de mercado se nós não usássemos e lançássemos mão da subvenção, a subvenção ao crédito, a subvenção ao seguro, que é um gasto de governo, que é um gasto de governo. Então, hoje, como estamos integrados ao mundo, é necessário e quase que praticamente obrigatório que esses mecanismos sejam utilizados. Os juros no Brasil praticados, eu não preciso dizer, são maiores do que os nossos grandes concorrentes, que são os americanos e os europeus. Nos Estados Unidos, eles lançam mão também do nosso mesmo mecanismo, que é a subvenção, que é dinheiro direto na subvenção do recurso público, do seguro agrícola e demais. Qual é a diferença do subsídio, que é aplicado fortemente pelos europeus? Lá, eles lançam mão da subvenção como nós, que é dando subvenção à taxa de juros ou a crédito e prazo, mas eles lançam mão do que é maior distorção no mercado internacional, que é o subsídio. Como a Europa é um país fechado para a agricultura, ou seja, a sociedade europeia paga um preço altíssimo por esse fechamento e os preços pagos aos produtores europeus são muito maiores do que os produtores do resto do mundo recebem. Então, a composição de subvenção e subsídio é mortal para a agricultura, mas nós não praticamos essa ação de subsídio que é distorcido e é negativo para a agricultura do mundo todo, principalmente para os países em desenvolvimento. Para se ter uma ideia, o valor do subsídio e da subvenção agrícola na Europa é 20% do valor bruto da produção europeia. No Brasil, nós gastamos menos de 4% do valor bruto da produção. Imagine que nós tenhamos R$ 500 bilhões no valor bruto da produção, R$ 500 bilhões, para uma subvenção agrícola de R$ 6,5 bilhões, como foi no ano de 2015. Isso não chega nem a 2% do que nós produzimos para esse país. Agora, essa subvenção, como disse bem Nelson Barbosa, ela vem da diferença do juro que o governo quer oferecer, quer ofertar, para deixar o Brasil competitivo, da diferença do juro que é praticado no mercado. Então, se hoje o governo federal vai contratar o Banco do Brasil para se lançar mão da subvenção, o que é calculado nessa hora? O juro de mercado, TJLP mais 6%, que daria em torno de 7,2%. Aí vem o famoso spread, que nós incluímos os custos administrativos, o risco do banco, o ganho do lucro, o ganho do banco, os tributos, e isso tudo dá 6,5%. Somado a tudo isso, nós teríamos 13,7% de juros para os agricultores. Como nós praticaremos agora na última safra e nessa próxima safra, nós tivemos um pequeno aumento nessa taxa de juros, mas nós já tivemos juros de 2%, de 4%, de 5%, 6% neste governo. Essa diferença que daria 5%, enfim, do que é praticado no mercado, com o juro que o governo quer lançar mão para os agricultores, para garantir a sua competitividade com os europeus e com os americanos, essa diferença que é a tal famosa subvenção que os senadores e colegas senadoras todos conhecem, mas é importante que aqueles que nos assistem agora possam entender do que nós estamos falando. No crédito rural, nós temos dois tipos de recursos e de fontes. Nós temos os recursos que são controlados e os recursos livres. O próprio nome já diz. Quando eu digo recurso livre, é porque o juro é de mercado, é juro de 13%, 14%, 15%, 16%. E o juro controlado é justamente aquele que o governo, na sua política agrícola, já há bastante tempo, essa formatação existe na política agrícola brasileira, o governo controla, quando diz controla, é porque dá um juro menor do que o mercado está praticando. E de onde vêm os recursos do crédito agrícola? Ah, vem do Banco do Brasil? Não. Vem da sociedade brasileira, das suas aplicações, do seu depósito à vista, na sua poupança rural, é onde vem a fonte principal dos recursos do crédito rural brasileiro. Então, eu repito que a equalização, esse instrumento poderoso, foi criado em 1992, pela Lei 8.427, e foi um instrumento que deu e trouxe condição de competitividade. E coincide com o mesmo governo que fez a abertura, que foi o governo Collor. Quando ele fez a abertura em 1992, ele também, já havia sido estudado no governo anterior, ele também fez e efetivou a aprovação e sancionou a lei que permitia esse instrumento, justamente por conta da abertura dos mercados. E como ocorre isso na prática? O produtor rural, como todos os senhores, a maioria sabe, o produtor acessa esse crédito com as taxas de juros inferiores ao mercado para reduzir o custo do seu financiamento. Essas taxas controladas ou prefixadas é que é o pilar principal, repito, da política agrícola. É apurado, vem a apuração média dos saldos que estão sendo investidos, de acordo com a exigibilidade, porque os brancos são obrigados a investir da poupança rural, de todo cidadão que aplica na poupança rural, 74% de toda essa aplicação é investida no crédito rural controlado. Uma parte vai ser utilizada para o juro livre, mas a maior parte é para garantir a agricultura. Faz-se apuração do valor da equalização mensal ou semestral, conforme obedece a regra. E essa fatura, então, do que foi tomado pelo agricultor, do que foi entregue pelo banco, essa diferença de juros, então, sai uma fatura e isso é enviado ao Tesouro Nacional. E o Tesouro obedece rigorosamente à Lei nº 8.427, de 1992, e as portarias que são efetuadas desde 1992, também pelo Ministério da Fazenda. A forma de cálculo e metodologia, o modelo e a periodicidade de apresentação dessa fatura à Secretaria Nacional do Tesouro são regulamentadas por respectivas portarias. Estou repetindo e lendo textualmente, porque é muito importante. E essas portarias, elas definem, há muitos anos, que essa fatura deve ser entregue semestralmente. Então, o que vem no balanço do banco, porque o banco é uma empresa de capital aberto, então, o seu balanço, obrigatoriamente, tem que ser mensal. Então, aparece no balanço do banco como negativo a falta e ausência das subvenções, mas a portaria garante que essa cobrança será feita semestralmente. Então, o que é devido, o que é apresentado como fatura naquele mês, não significa que é devido pelo governo naquele mês, e simplesmente ao final do semestre, que é regulado todas as subvenções do dia 1º de janeiro do ano até o dia 30 de junho, depois 1º de julho a 31 de dezembro, que deve ser pago em janeiro do ano seguinte. Então, a fatura, o descasamento da fatura que eu vi pelas acusações exigindo que deveria ser pago mensalmente, há, de fato, motivos para haver uma certa dúvida e confusão. Então, o que é balanço obrigatório e exigido mensal não significa que é devido mensalmente pelo governo às subvenções. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero aqui dizer que o governo aumentou os recursos para a agricultura, mas vem também reduzindo essa equalização. É claro que, como ministro da Agricultura, como representante de classe, quanto mais subvenção para os nossos agricultores, maior a possibilidade da sua competitividade. Mas, da safra anterior para esta safra que nós entraremos agora, está havendo uma diminuição em torno de 56% das subvenções, justamente no esforço do governo e na compreensão do Ministério da Agricultura de que nós estamos vivendo um ajuste fiscal e que todos precisam contribuir. Mas, a agricultura, nos planos safras que nós temos assistido ao longo dos últimos cinco anos, mesmo à frente da CNA e agora como ministra da Agricultura, não tem trazido nenhum tipo de prejuízo aos nossos produtores. Do saldo, é importante que todos os brasileiros saibam que o saldo de 10,4 bilhões de subvenção que chegou e finalizou no dia 31 de 12 de 2014, 60% dos 10 bi foram aplicados no Pronaf e 40% aplicado nos médios e grandes produtores, que ficaram em torno de 25% a 30% desta subvenção. Agora, também é importante, e eu li a acusação, de que depois de 2014, houve um aumento no volume da subvenção atrasada. E eu quero lembrar aos senhores que todos os financiamentos de investimentos, eles vencem num prazo de 10 a 15 anos. Então, esse vencimento de subvenção anual, que pode parecer um aumento no volume dado naquele ano, relatora Anastasia, na verdade, é porque a cada ano que vence uma parcela desses 15 anos, vai se acumulando o valor da subvenção. Então, quando eu tiro um financiamento de 15 anos, o governo federal não paga a subvenção dos 15 anos de uma vez. O governo federal vai pagando, ano a ano, o valor da subvenção vencida no contrato do produtor rural. Então, é natural que esse copo se encha continuamente da subvenção por conta dos financiamentos de investimento e não de custeio. Custeio é diferente. O custeio vence a cada ano e por isso que é cobrado ano a ano e dá para fazer essa diferença. Agora, essa portaria que existe dizendo que o Tesouro Nacional tem seis meses, por que é seis meses? Eu perguntei. Porque o Tesouro, desde então, achou necessário seis meses para uma questão organizacional. Mas, se quisesse fazer mês a mês por dia, poderemos mudar a regra, sim. Nada impede que se mude. Tanto que o TCU, agora, em outubro de 2015, definiu que as regras seriam mudadas. Porque, até então, o fato de ter uma apresentação da fatura, eu apresentei a minha fatura, mas não existe a data, o dia, que obriga o pagamento. Porque não é empréstimo isso, é uma prestação de serviços. Então, o TCU, quando informou ao governo e exigiu que agora seria diferente, a cada seis meses seria obrigatório o pagamento e não poderia mais ser postergado, aí sim, o governo, em 2015, pagou quase 15 ou mais de 15 bilhões de reais de toda a subvenção atrasada e cumpriu a risca. Ah, mas ficou subvenção para janeiro de 2016. Óbvio, não é semestral. Então, toda a subvenção que venceu no segundo semestre de 2015, a obrigação do governo é pagar no primeiro semestre de 2016. A que será gerada agora, nesse primeiro semestre de 2016, o governo vai pagar no segundo semestre de 2016. O TCU não reclamou dos seis meses de prazo para esse pagamento. O TCU reclamou e exigiu coisa que não fez antes, mas, como disse Nelson Barbosa, a democracia é isso, as leis estão aí para serem observadas e aprimoradas. O TCU entendeu, então, que essa modificação deveria ser feita. A equalização de volumes, por que cresceu tanta subvenção no ano de 2012, 2013 e 2014? Nós crescemos a subvenção em 2012, ela foi de 5,4 bilhões. Em 2013, 10,8 bilhões de reais foram investidos nos produtores rurais do Brasil, no agricultor pequeno, no médio, no grande, que todos são importantes, na agricultura familiar e no grande produtor. Todos merecem a atenção do governo e merecem estar competitivos. E 5,2 bilhões de reais. Isso sem contar, aqui nessa conta, a subvenção do Pronaf. Esses exatos números que eu leio aqui são apenas para a agricultura empresarial. se nós acrescentarmos aqui o que foi subvencionado para o Pronaf, são valores muito maiores. Agora, eu quero aqui fazer de público uma confissão que desde que estou na CNA, quando começamos a aproximação com o governo em 2012, nós levamos a presidente e sensibilizamos ela, mesmo não sendo ministra de Estado, da importância do investimento na agricultura. Esses aumentos na subvenção e nos valores e nos projetos e nos programas foram discutidos com o setor, foi o setor que pediu ao governo que desse esse incremento e nós tivemos uma participação efetiva na formatação dos planos safras, porque até então, no governo anterior, nos governos anteriores, as entidades de classe recebiam o plano safra apenas no dia da apresentação e nós participamos ativamente no aumento desses recursos. Nós tivemos Pronaf de juros de 2%, enquanto o mercado estava de 14%. Por isso a subvenção cresceu tanto nesse período. Se cresceu a subvenção, se cresceram os volumes de recurso, cresce a subvenção. Se cresceu a subvenção, a transferência do Tesouro para os brancos é claro que é muito maior. Não foi uma irresponsabilidade projetada à custa de pau e pedra. Não. Foi planejado, criteriosamente planejado. Agora, se tivemos distorções, se tivemos recuo na arrecadação, se tivemos queda nisso, claro que nós precisamos restabelecer as condições reais e atuais e é o que estamos fazendo com a diminuição da subvenção, saindo de 2014, de 12 bilhões, relator, caindo para 5 bilhões e 200, isso mostrando a responsabilidade fiscal e a concordância do Ministério da Agricultura que não quer ser excluído da sociedade. Se todos vão fazer um esforço, se todos vão contribuir, a agricultura também deve contribuir. Quero aqui mencionar que estão fazendo e colocando o seguro agrícola, a subvenção agrícola, num risco muito elevado. Nós não podemos permitir, senhor relator, que a equalização seja encarada ou admitida num relatório, eu te peço encarecidamente essa análise técnica, não pode ser encarado como empréstimo do governo federal aos bancos, isso é um absurdo. A lei, a lei complementar que regulamenta essa diferença, ela é claríssima, a lei complementar número 101, ela distingue exatamente, criteriosamente, claramente, o que é uma subvenção, o que é a prática de uma subvenção, de uma concessão de subvenção e uma operação de crédito. O que é uma operação de crédito? É o que o produtor faz com o banco, assina um contrato, toma o dinheiro emprestado e vai trabalhar e plantar sua roça. Agora, neste caso, não existe contrato de multo, não existe data de vencimento, isso não pode ser encarado sobre risco colocando a agricultura de encarar que a subvenção agrícola seja um empréstimo. Se eu contrato alguém para fazer a vigilância da minha casa ou para fazer qualquer serviço de limpeza e eu atraso esse pagamento com essa empresa, eu tomei emprestado o dinheiro da empresa de vigilância, eles estão me emprestando dinheiro ou eu que estou atrasada com eles e vou pagar multas, juros e correções. Se eu vou e atraso o supermercado da minha família, o supermercado não está me emprestando dinheiro. Eu não fiz um contrato de empréstimo, não há deslocamento de dinheiro do banco para o tesouro, ao contrário, o banco desloca o recurso para o produtor e o tesouro que desloca a subvenção para os bancos. Então, não consigo entender e observar de acordo com a lei e eu estudei com afinco antes de vir aqui tentar debater com os senhores, inclusive a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 29, inciso 3º, define regras para o empréstimo. E gostaria, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, imagine se nós fôssemos avaliar todas as contas públicas dos municípios do Brasil, dos governos do Estado, quantos atrasos em pagamentos, semelhante à sociedade brasileira, quem é que nunca atrasou um pagamento nas suas contas na sua vida? Quem é uma pequena classe, um percentual ínfimo no país que nunca teve que atrasar suas contas no dia a dia e nem isso significa que algum empréstimo foi tomado. Agora, senhor presidente, eu gostaria de finalizar demonstrando aos nossos colegas o que foi feito pela agricultura brasileira nesses últimos cinco anos. Não quero fazer nenhum juízo de valores com os demais presidentes, com todo o respeito a todos que deram a sua contribuição. Não é uma crítica destrutiva, cada um teve o seu foco, cada um teve o seu planejamento e teve a sua linha de trabalho, mas no governo da presidente Dilma eu estou tendo aqui hoje a oportunidade publicamente de explicar à sociedade brasileira por que duas pessoas de pensamentos tão divergentes partidariamente hoje estão juntas. eu, senhor presidente, não costumo e não partidarizo e nem politizo produção de alimentos e comida na mesa do produtor. Eu apoio a presidente Dilma pela reciprocidade que ela deu à agricultura brasileira nos últimos cinco anos. Não tem paixão, tem realismo e tem pragmatismo. E, acima de tudo, não adiantaria nada a presidente Dilma apoiar a agricultura como fez se ela fosse desonesta. Também estou com a presidente Dilma porque acredito na sua idoneidade, na sua honestidade, e o seu espírito público. E, acoplado a isso, nos investimentos e na sensibilidade que teve com o setor. Eu não confio e não acredito naquele que mais rouba faz. Faz, mas rouba. Não. Jamais apoiaria, mesmo tendo feito tudo pela agricultura, se tivesse um viés, se tivesse uma mínima possibilidade de dúvida com relação ao seu caráter. Com relação ao crédito rural, por isso apoia a presidente Dilma, nós saímos de 46 bilhões há 21 anos atrás e hoje estamos com 155 bilhões de reais há ano, ano, há ano. Só do governo anterior, do governo Lula, nós tivemos um aumento de recursos investidos na agricultura da ordem de 70%. A subvenção agrícola subiu 65% num prazo de seis anos. Os investimentos no ABC, que foi o primeiro financiamento que a pecuária brasileira recebeu para investimento nas suas terras, para acabar com as terras degradadas, num volume de 13 bilhões de reais em apenas quatro anos, com prazos de 15 anos de prazo para pagar, com juros que iniciou com 5% e agora que chega a 7,5%. Com dois a seis anos de carência, quero lembrar das nossas exportações, senhor presidente e colegas, que nós aumentamos apenas do governo anterior, para não partidarizar que é do mesmo partido da presidente. Nós tivemos um aumento nas nossas exportações de 35%, que nós devemos, claro, aos nossos agricultores, aos nossos empresários agroindustriais, mas se não tivesse tido apoio da subvenção do crédito agrícola, do dinheiro da comercialização, do dinheiro dos investimentos, nós não teríamos chegado até aqui. Mas ainda faço questão, senhor presidente, de lembrar das máquinas agrícolas. E quando eu vejo alguns empresários desta área fazendo críticas ferrenhas, eu me lembro deles nas portas do Palácio do Planalto, exigindo cada vez mais subvenção das máquinas de implementos agrícolas. Nós saímos do governo Fernando Henrique financiando 24 mil máquinas por ano, passamos para o governo do ex-presidente Lula com 38 mil máquinas por ano e a presidente Dilma foram 60 mil máquinas por ano durante cinco anos emprestados com juros de até 2% ao ano para a agricultura. Agora, isso tudo é o crescimento da agricultura que fez isso. Não é porque Fernando Henrique ou Lula não quiserem emprestar o mesmo tanto ou o mesmo valor. Cada realidade é uma realidade. Mas eu não posso deixar de destacar o que foi feito neste momento e neste governo e por isso estou aqui. Os contratos agrícolas que eram em torno de 1 milhão e 700 mil, hoje nós estamos com mais de 2 milhões de contratos agrícolas espalhados por todo o Brasil. Mas o mais bonito disso tudo que a agricultura fez com todo o apoio que recebeu da sociedade brasileira, de todos os governos, o mais importante é que um trabalhador que ganha dois salários mínimos em 87, ele gastava 40% dos seus dois salários mínimos para comprar comida. E em 2008, 2010, esse mesmo trabalhador gasta 26% dos seus dois salários mínimos para comprar a sua cesta básica. Nos últimos 40 anos, com a subvenção, com o apoio na agricultura, acreditando nesse setor, nos últimos 40 anos, o preço da cesta básica nos últimos 40 anos caiu 45%. Nos últimos 30, foi queda de 2% ao ano. Isso não ocorreu em nenhum país do mundo. E tudo isso, senhor presidente, com a subvenção agrícola, com o apoio na agricultura, nos últimos 40 anos, nós saímos de 1,4 toneladas por hectare e hoje produzimos 4,7 toneladas por hectare. Nesses 40 anos, a nossa área plantada aumentou 32%, mas a nossa produção 348%. Por isso, eu peço aos colegas senadores, especialmente ao nosso relator, que nós possamos refletir sobre a importância da agricultura e que não criminalize um instrumento, talvez o mais importante que nós temos para garantir a prosperidade do agronegócio, do médio agricultor, do pequeno agricultor familiar, espalhados por todo o Brasil. A agricultura, não. A agricultura, hoje, responde por 52% das exportações, 37% do emprego e um quarto do PIB nacional. Esses produtores rurais não merecem só subvenção, eles merecem aplausos de todos os brasileiros por fazer a maior agricultura tropical do planeta Terra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aplausos 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 Aplausos